Bem-vindos, nós estamos aqui no mais um programa Estação SUS, eu sou o Alessandro Chagas, acertor técnico do Conazen, e hoje nós temos dois convidados, o Eder Gatti e o Vitor Bertolo, que está à distância aqui com a gente. Então, primeiro vamos passar para a apresentação dos nossos convidados, a diante de mão agradecê-los pelo carinho com a gente. Vamos lá, Eder. Vamos lá, obrigado Alessandro pelo convite, agradeço também ao Conazen, saudar meu amigo Vitor. Bem, eu sou o Eder Gatti, atualmente eu estou como diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e só para falar brevemente quem eu sou, eu sou médico de formação, tenho mestrado e doutorado em saúde coletiva, vim de São Paulo, do interior de São Paulo, da cidade de Álvares Machado, cidadezinha pequena lá perto do Presidente Prudente, e fiz minha trajetória toda profissional no SUS e focando sempre em imunização, e agora tenho a honra de trabalhar no Ministério. Legal, Vitor. Olá a todos, também agradecer o convite, o carinho do Conazen, por essa oportunidade de estar aqui nesse ambiente com vocês. Então, eu sou o Vitor, eu sou médico infectologista com especialização em medicina tropical e mestrado em medicina tropical em saúde internacional. Eu trabalho há alguns anos no Programa Nacional de Imunizações, particularmente no momento super desafiador da incorporação da vacinação COVID, entre outras crises, mas hoje eu estou na Subsecretaria de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Obrigado, Vitor. Bom, o nosso programa hoje, nós convidamos vocês para a gente falar desse problema do grande desafio que é a gente fazer vacinação em situações de desastre. Mas, antes disso, eu acho que é muito importante, todo o programa que a gente vai fazer em relação ao sistema de saúde, a gente falar um pouco de onde a gente está. Então, eu queria a gente começar falando do SUS. No meu ponto de vista, eu acho que o SUS é o maior resgate social que nós ousamos fazer lá na Constituição de 88. Então, é bom que a gente fale um pouquinho do SUS, depois do PNI, depois a gente entra no nosso debate em si, ou na nossa explanação, que era o objetivo principal. Então, vamos dar uns cinco minutinhos para a gente falar do SUS. Vamos começar com o Éder. Vamos lá. Falar de SUS, eu concordo com você, Alessandro, que o SUS é a maior conquista social do Brasil. Acho que, na Constituição, eu gosto de falar que o LOAS e o SUS, duas grandes conquistas do SUS, ele promove dignidade, promove acesso, é o Estado cumprindo um papel de promover equidade. Então, assim, o SUS é a maior conquista, sem dúvida nenhuma. A gente vive um momento muito complexo do SUS também, que é muito importante a gente fazer essa reflexão. O Brasil tem um desafio muito grande, que é fazer com que o sistema funcione, e para fazer o sistema funcionar, tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos no longo prazo. Financiamento, acho que é um problema sério que precisa ser resolvido. Eu estou no Ministério da Saúde, mas a gente precisa entender que, por ele ter uma gestão tripartite, é preciso revisitar, rever essa distribuição do financiamento entre os entes federados. Esse é um ponto, e óbvio, que precisa de mais recurso para manter a sustentabilidade do sistema. Outra coisa que a gente observa que o sistema precisa resolver são problemas de recursos humanos, em todos os níveis. A gente vê cada vez mais a necessidade de um corpo técnico robusto, mas precisa ter atrativos, precisa ter carreira que segure esse corpo técnico. e, principalmente, modelo de gestão. É algo também que, na ponta, principalmente, a gente observa que existe uma variação muito grande na forma como é feita a gestão do sistema, que acaba gerando muitas fragilidades e instabilidades. Então, é um sistema muito grande e funciona. É bom a gente deixar claro que funciona. Todo mundo que critica o SUS tem que entender que o sistema funciona e funciona bem. Considerando a característica do Brasil, que é um país continental, tem uma população considerável e tem várias desigualdades regionais, particularidades regionais e, mesmo assim, o sistema funciona. Ele tem uma gestão tripartite, que também é algo que insere muito componente de diálogo, discussão, de construção política num âmbito mais coletivo. E o sistema, ele é plástico. Eu acho que o Vitor, ele lembrou da inserção dele na vacinação contra a Covid-19. Eu acho que a Covid-19, ela mostrou o quanto que o sistema, ele é importante para o nosso país, porque ele se mostrou, inclusive, plástico. No momento em que a sociedade precisava readequar, se readequar em várias frentes, inclusive, para acomodar os casos de Covid-19, o SUS, ele teve essa maturidade, enfim, o Brasil teve essa maturidade de ter um sistema que se acomodou e se ajustou, abriu leitos e acomodou a Covid-19. Tivemos percalços? Tivemos. Só que, veja, mesmo tendo um governo que, no âmbito federal, que não deu a devida atenção para a Covid-19, o SUS funcionou mesmo assim. Ou seja, isso mostrou uma certa maturidade institucional. E, veja, estados e municípios cumpriram o seu papel naquele momento. Então, isso mostra que o sistema, ele, apesar das suas dificuldades, apesar das suas fragilidades, ele funciona. E, uma vez que ele funciona, uma vez que ele é um grande ganho social, nós, como cidadãos, nós precisamos lutar para que ele funcione cada vez mais e funcione cada vez melhor. Vitor, vamos falar um pouquinho do SUS aí? É, o que gostaria de acrescentar, algo que o Eder comentou, mas reforçar a importância dos servidores públicos nesse processo. Então, se o SUS sobreviveu à pandemia da Covid e conseguiu dar resposta a despeito de qualquer questão política, tem muita a ver justamente com o servidorismo público, com pessoas engajadas aí para manter esse sistema funcionando. E aí, volta de novo na importância da valorização justamente dos servidores. E, realmente, outro ponto é que todos nós somos usuários do SUS. As pessoas esquecem muitas vezes disso, mas fica cada vez mais evidente justamente nesse momento de crise, onde nós precisamos de uma coordenação central para a resposta do ponto de vista de saúde pública. Isso daí é intrínseco ao Estado, a capacidade de dar essa resposta e o SUS aí é fundamental nesses momentos também. Antes de falar do que nós nos propusemos aqui no programa, vamos falar um pouco do PNI. Acho que é importante a gente falar. O PNI é pré-SUS. Ele é da década de 70, então acho que é importante a gente fazer esse ressalto. O PNI já é uma grande conquista e ele é bem antes da Constituição. Então, acho que ele é bem aprimorado depois de 88. Mas vamos falar um pouquinho, Éder e Vitor, do PNI. Vamos lá, Éder? Vamos lá. O PNI, de fato, ele é mais velho que o SUS. Só que o SUS, ele permitiu o PNI crescer muito. Bem, ano passado nós completamos 50 anos de programa e é um programa que ele traz muitas conquistas. Graças a ele, nós tivemos a eliminação do nosso território de várias doenças, como a poliomielite, a rubéola congênita. Nós tivemos o controle de várias doenças imunopreveníveis, por exemplo, os indicadores de meningite, coqueluche, difteria. A gente nem percebe mais essas doenças como se percebia no passado. Então, o PNI, ele mudou o cenário epidemiológico do país. Então, a gente está falando aí da eliminação e controle de doenças, o que deixa a gente muito feliz. Só que, ao mesmo tempo, temos que ficar atentos porque essas doenças, elas não sumiram. Elas estão por aí ainda. Então, se o PNI deixar de ter altas coberturas vacinais, isso abre um flanco, isso deixa a população vulnerável e essas doenças podem voltar. Então, a gente precisa muito trabalhar para recuperar as coberturas vacinais. Elas vinham caindo de 2016 para cá. E essa é uma discussão interessante de fazer porque é multifatorial essa queda de cobertura. E eu posso apontar algumas causas dessa queda de cobertura. Acho que a primeira causa, problemas de financiamento, que acaba levando a problemas de acesso. É uma causa de queda de cobertura vacinal. Nós tivemos problemas nas ferramentas que registram e sistematizam as informações de imunização, que leva a um dado administrativo subnotificado. E, recentemente, nós tivemos o fortalecimento da desinformação, o surgimento de um movimento anti-vax, que não existia, não é a principal causa da queda das coberturas vacinais, mas contribui e tem causado muito problema. Então, veja, a gente tem várias causas que precisam ser atacadas, problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Nesse ciclo que se começou no ano passado, a gente abriu uma frente para ajustar os sistemas de informação e promover medidas para melhorar acesso. Só que tem várias outras pautas que a gente precisa atacar para melhorar o nosso programa. A gente precisa melhorar a infraestrutura da rede de frio, então precisa ser feito investimento para recuperar a rede de frio. Nós precisamos rediscutir a lógica de acesso ao imuno biológico especial no nosso país, que ainda é muito restrita, a gente precisa abrir esse acesso e a gente precisa seguir melhorando as coberturas vacinais, ampliando o acesso da população às vacinas. Mas, enfim, eu acho que o PNI é uma grande conquista, a gente precisa garantir a sua excelência para garantir a proteção da nossa população. Ótimo. Vamos lá, Vitor? Bom, se a gente fala da importância do SUS, aí eu acho que eu tenho um viés, mas, na minha perspectiva, a vacinação é um dos pilares fundamentais, uma das estratégias mais importantes dentro desse programa e seguramente a estratégia mais custo-efetiva que tem. E vocês lembraram muito bem que o PNI precede a existência do SUS, mas se a gente for ainda mais atrás, as primeiras vacinas no Brasil começaram lá em 1804, se eu não me engano, que foi a vacinação contra a varíola que erradicou do mundo inteiro uma doença que tinha um impacto importantíssimo. E ainda nessa linha, saiu hoje mesmo uma publicação aí no Lancet, uma estimativa aí patrocinada pela Organização Mundial da Saúde, que a vacinação nos últimos 50 anos evitou mais de 150 milhões de mortes, e pensando só em mortes, se a gente pensar em morbidade, em prevenção de limitações, por exemplo, só a vacinação da polio permite que hoje 20 milhões de pessoas andem e é que elas não andariam, elas não seriam capazes de andar se não fosse a vacinação contra a polio. Então a gente está falando de ganhos de saúde pública monumentais e as vacinas, de fato, elas permitem a vida em sociedade, a vida em grandes centros urbanos, elas seriam muito insalubres se não fosse a vacinação para nos permitir essa interação. E aí, agora, quando a gente fala de novo dessas situações de desastres, de calamidades, só da Covid a gente está falando de mais de 800 mil vidas salvas no Brasil no primeiro ano da campanha de vacinação. imagina, teria sido o dobro, se a pandemia já foi muito grave, foi catastrófica aqui no país, ela teria sido pelo menos o dobro desse seu impacto se não fosse as ações de vacinação que foram executadas. E agora, quando a gente vai aí para essa situação, particularmente do que está acontecendo, a gente ter, então, todo esse calendário vacinal já previamente estabelecido há muitos anos, muitas décadas, a gente tem uma proteção populacional que seguramente permite também que a gente entre com uma situação muito mais confortável do que seria na ausência dessas vacinas. Bom, vou fazer dois destaques dessa nossa fala antes da gente ir para o nosso ponto principal. Eu acho que a gente usa muito o Éder, já me ouviu falar isso muitas vezes, né, Éder? Que é um processo, esse século nós incorporamos 11 vacinas, mais ou menos, e não tem um tostão para quem operacionaliza lá na ponta. Não é um problema do PNI, é um problema do modo de incorporar no SUS e que não é também um problema da Conitec, que a Conitec faz o papel constitucional dela muito bem. É um problema que eu acho que a tripartite precisa evoluir um pouco e começar. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que incorporar, né? Tanto é que a gente incorpora, por causa desses dados, não é, Vitor? Você salva muita vida e é muito importante. Então, assim, mas isso é um dilema do SUS, eu trato isso como um dilema, né? Como é que a gente começa a fazer as coisas de uma forma mais responsável? Acho que a palavra talvez não seja essa, né? Porque a gente tem que continuar incorporando, mas a gente precisa dar um pouco de arrumação nisso, a incorporação tem que ser sustentável, né? Do jeito que a gente vem fazendo, e eu acho, eu concordo que na pandemia, a gente ficou à frente, né, Vitor? A gente se encontrou muito aí na pandemia. E realmente o que me entristece é que é um outro problema, a vigilância nossa apaga incêndio, porque a vigilância nossa não é financiada, né? Se a gente pegar, se a gente tirar o PNI da SVS, o orçamento de vigilância que vai da União para o município não chega a 2% do orçamento total da saúde. Então, eu acho que com a Covid a gente deveria aprender a fazer vigilância de forma correta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que resolver, e eu acho que um governo progressista pode nos ajudar nisso. Eu sei que a gente tem levado isso para todos os lugares, falamos isso na SPOEP, temos falado isso com o controle social, o Vitor e o Eder já me ouviram falar isso inúmeras vezes, mas isso que eu acho que é um compromisso de nós, da população brasileira. Nós temos que realmente ter uma vigilância mais eficiente, porque a gente não pode mais ficar apagando incêndio, mas vamos entrar aqui no nosso ponto principal, que é a nossa motivação do programa, que primeiro, sempre foi um desafio, né, Eder e Vitor, para a gente vacinar em situação de desastre, mas realmente a gente está vivendo um desastre no Rio Grande do Sul que é totalmente fora do que esse país já viu alguma vez. Na nossa história parece que não tem nada parecido. Então, eu acho que isso aumenta a nossa responsabilidade. e como é que nós vamos equacionar isso, né, num lugar que, às vezes, você não tem nem município mais, né, como que a gente, e aí o principal módulo do nosso programa, e por isso vocês dois estão convidados, como que a gente equaciona, né, essa vacinação dentro da realidade, dentro da capacidade da gestão, dentro da capacidade do SUS, e eu queria que a gente entrasse nesse ponto agora. Eder e Vitor. Alessandro, esse ponto, é importante você trazer, o Conasemes fazer essa discussão, e eu vou aqui fazer uma observação que eu fiz, inclusive, numa das oficinas recentes que o Imuniza SUS trouxe, que foi o uso de evidência para tomada de decisão. Porque, veja, tomar decisão, no nosso caso, que a gente está aqui discutindo vigilância, doenças imunopreveníveis, imunização, a gente precisa ter uma bagagem de biomedicina, de forma geral, todos os conhecimentos da biomedicina, então, desde o funcionamento da vacina, o efeito dela no organismo, o impacto na comunidade, a dinâmica da doença infecciosa, esse conhecimento, ele é preciso, ele é preciso, mas ele não é único para a tomada de decisão, ele direciona a tomada de decisão, só que para a tomada de decisão ela precisa levar em conta aspectos econômicos, você precisa ter disponível insumo, você precisa ter disponível recurso humano, você tem que levar em conta questões conjunturais e questões políticas, faz parte do processo de tomada de decisão, então ele é muito complexo e ele não carrega apenas uma ciência, mas várias outras ciências. No caso do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma excepcionalidade, então, por exemplo, podemos pautar apenas por recomendações técnicas uma determinada conduta, num cenário normal, de normalidade, é até aceitável, porque, inclusive, a gente tem um comércio de vacinas, a gente tem setor privado que, de forma suplementar, ele atende as recomendações que no SUS a gente não atende, mas numa situação em que você está num desastre, você tem localidades que não tem recurso humano disponível, não tem unidade de saúde disponível, não tem rede de frio disponível, quem vai socorrer aquelas pessoas é o Estado, então a recomendação ela tem que seguir, o Estado eu digo Estado com E maiúsculo, estou falando aqui governo federal, Estado e municípios, então, assim, quem vai prover é o Estado, então as recomendações elas têm que seguir diretrizes e capacidades estabelecidas pelo Estado, esse Estado com E maiúsculo, então, veja, lá a gente tem trabalhado para garantir vacinas, no nosso caso, para não faltar nada, não faltar vacina, não faltar insumo, inclusive fizemos recomendações em conjunto com o Estado, em conjunto com o COSEMES, do Rio Grande do Sul, com a representação dos municípios, fizemos recomendações que cabiam para aquela realidade e cabiam para a realidade do Programa Nacional de Imunização, então, veja, não posso recomendar, sair daqui de Brasília, recomendando para o Rio Grande do Sul, falar assim, ó, vacine os seus alojamentos, os seus, enfim, os abrigos, avacine as pessoas nos abrigos contra sarampo, contra tal e tal e tal doença, algumas perguntas que precisam ser respondidas antes de dar determinada recomendação, primeiro, temos um insumo, temos a vacina, essa é a primeira pergunta, porque é uma situação excepcional que cria condições excepcionais, então, temos, primeira pergunta, segunda, é viável levar a vacina para todos os lugares, todas as vacinas? É viável? Vai ter gente para aplicar? Então, o cuidado que a gente tem tido na hora de fazer uma recomendação é alinhar com a ponta, porque eles sabem a realidade que eles estão vivendo e mesmo lá tem graus distintos de devastação, tem município que foi devastado mais do que outros, então, alguns vão conseguir fazer melhor do que outros e a gente precisa dar uma recomendação que acolha todas as realidades desse desastre em específico, então, não dá para a gente simplesmente sair fazendo recomendação sem saber se é viável e tem que estar alinhado com o poder público, pois é o poder público que vai socorrer, é o poder público que vai fazer acontecer e não tem alternativa, então, a gente precisa dialogar com a realidade, a tomada de decisão tem que estar dialogando com a realidade e dialogando com os atores que estão na ponta e aí, em especial, os municípios e os seus profissionais e o Estado, é assim que a gente faz a coisa acontecer. Vitor, eu queria que você comentasse um pouco desse desafio diante desse desastre de uma dimensão inédita no país. Os desafios são múltiplos, na verdade, a gente está aqui num recorte especificamente das doenças imunopreveníveis, das ações de vacinação, mas como equacionar isso dentro de uma situação onde, muitas vezes, existem múltiplas necessidades e riscos conflitantes, questões de necessidade de alimentação, abrigo e realmente é muito desafiador aí, até no nível federal, por exemplo, fazer recomendações, a gente está falando também de uma heterogeneidade tão grande de situações, onde tem municípios que deixaram de existir, outros que estão parcialmente afetados. Então, esse é outro ponto muito importante. Acho que a gente tem que tentar mapear riscos e ordenar prioridades e entender que o que vai ser viável de ser executado vai depender muito do cenário local. Então, também é muito importante esse empoderamento da ponta e até que o PNI vem fazendo com essas ações de capacitação em relação ao micro planejamento, por exemplo, para também, que vai ser necessário a existência de tomada de decisões no nível micro. No nível macro, a gente pode fazer recomendações gerais, mais amplas e que precisa considerar todas essas limitações. E outro ponto que você também tocou, Hélia, é justamente esse desafio que a gente tem de comunicação nesses momentos de crise. Quando a gente começa a ter comunicações, às vezes, desencontradas, isso gera um ruído, uma dificuldade de compressão e também gera uma dificuldade de execução das políticas públicas lá na ponta. A gente não tem um processo unificado e bem articulado de comunicação. Isso pode gerar expectativas na população, irrealizáveis, por exemplo, e gerar conflitos para os profissionais que estão lá na ponta também. Então, esse é um outro detalhe muito importante. Não basta a parte técnica, a parte operacional, a viabilidade, mas a comunicação de tudo isso também precisa ser muito bem alinhada e centralizada, de certa forma. Aqui nós estamos tratando de uma grandeza do SUS, eu acho, da beleza da construção do SUS. Eu e o Vitor vivemos muito isso lá na Covid, se não fosse a tripartite, eu não sei se a gente tinha PNI e SUS hoje. Nós estamos aqui repetindo, apesar da dimensão do problema, repetindo essa grandeza, que você falou muito bem, Hélia. Você está lá conversando com quem está sofrendo o problema, isso é muito forte para a gente, da gente estar sempre ouvindo a ponta, conversando com o Estado, com a representação dos municípios. Então, assim, eu acho que tem que valorizar o que a União montou, que é um centro de operações de emergência, que centraliza tudo, todos nós estamos lá representados nas instituições e nas áreas técnicas, que está montado já tem um tempo. Eu vivi isso na época da Zika, nós vivi com o Vitor na época da Covid, com nomes diferentes, na época da Zika chamava Sala Nacional. O nome não interessa, o interesse é o instrumento. Vamos falar rapidamente um pouquinho desse instrumento, um minuto para cada um, para eu deixar vocês para uma consideração final mais livre. Vamos falar um pouquinho da importância desses instrumentos de operações centralizadas que a gente monta e que nós estamos vivendo aqui no COE Nacional e tentando fazer um COE local, conectar com o COE local. Vamos falar um pouquinho disso, por favor? O COE é fundamental porque ele centraliza todos os atores envolvidos. ele dá uma ordem, uma ordem única, porque todo mundo quer ajudar, inclusive quem está fora quer ajudar, só que precisa ter um comando e esse comando tem que ter o envolvimento de todos os entes envolvidos ali, todos os entes federados. O município tem que estar representado, o Estado tem que estar representado, o governo federal e uma vez levando para lá, decidindo lá, se executa na ponta. Então é preciso essa centralidade, é preciso esse comando, que senão desanda, perde a efetividade na ação. Então esse não é o meu primeiro COE, eu acho que a gente já teve um COE de arbovirose, tivemos esse... Recentemente, infelizmente, as crises têm ficado cada vez mais frequentes, né? É uma conjuntura difícil que a gente vive, mas é preciso. É preciso porque ali você canaliza as decisões, canaliza o direcionamento dos recursos e a tomada de decisão. Vitor, rapidamente. Justamente, na nossa rotina do serviço a gente está muito acostumado a viver ali na nossa caixinha, com as nossas atribuições e executando determinadas ações muito definidas, né? Nessas situações onde você precisa articular ações de diferentes entes, né? Dentro do Ministério da Saúde, mas também muitas vezes envolvendo outras entidades externas, que não tem necessariamente ações na saúde, é fundamental essa estrutura centralizada de tomada de decisão, juntando todos os entes, juntando todas as informações para que todos estejam nivelados aí no conhecimento e no diagnóstico situacional e a articulação das ações. Acho que essa é uma estratégia fundamental, certamente, e realmente, infelizmente, está ficando cada vez mais frequente a necessidade do COE e a existência dos COEs, né? É verdade. O Éder lembrou um ponto interessante mesmo. A gente tem feito COE todo ano, praticamente, né? Era uma coisa que a gente fazia a cada, sei lá, né? Quantos anos, né? Agora está muito frequente. Eu queria passar para considerações finais de vocês, mais tranquila, que o nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer um relato que o Éder falou sobre CRI, né? Eu acreditei, por uma boa parte da minha vida no SUS, que a gente tinha pouco CRI no Brasil. Coincidentemente, a gente tem um projeto sobre imunobiológicos especiais, que é junto com o IPADES, lá de Campinas, e a Sanofi. E esse projeto é preparar a atenção básica para receber o imunobiológico especial. E nós estamos rodando aí no país com esse projeto, e como que mudou a minha forma de pensar, né? Porque, na verdade, o que nós temos que ter, aí não vou nem discutir se tem que ter mais ou menos, mas, assim, o que nós temos que ter e o que nós temos que... Que é uma questão humana, né? Quem tem que andar é o imunobiológico, né? E é um problema do SUS nosso de nós aqui fazer ele andar, e não as pessoas andarem, né? E, assim, então, talvez o importante seja preparar a ponta. Agradecer de coração, Éder e Vitor, por estar aqui com a gente nesse bate-papo pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer pelo convite. Aqui a gente discutiu coisas, inclusive soltamos algumas provocações que eu acho que são importantes. Essa do CRI, Alessandro, você tem toda a razão. A gente não pode ter a discussão e o acesso do imunobiológico especial encastelado no CRI. A gente precisa dar acesso. O CRI, ele é uma unidade importante. Não posso tirar o mérito disso. Mas ele tem que integrar uma rede muito maior do que eles. E a gente precisa ampliar acesso. E aí a gente precisa ter modalidades distintas de unidade e integrar a atenção primária nesse acesso ao imunobiológico especial. A gente vai avançar nessa discussão este ano e a gente vai fazer isso de forma tripartite, não tenha dúvida disso. Agora, eu queria também parabenizar, Alessandro. O Alessandro é o meu parceiro de GTVS e de discussão tripartite e dizer que você, além de ser um grande defensor dos municípios, eu reconheço isso, um ótimo âncora de programa. Queria te dar os parabéns, hein, meu cara? Foi uma honra estar aqui. Espero voltar outras vezes porque eu acho que um programa como esse, ele faz com que a discussão também chegue nos municípios, chegue nos profissionais de saúde. Enfim, todos aqueles que têm interesse no debate em saúde. Então, trazer uma discussão sobre o processo de decisão, sobre o SUS, sobre o PNI, é muito importante. Eu acho que o Conasemes, ele cumpre muito bem esse papel. Então, obrigado pelo convite e conte sempre comigo aqui. Vitor? De fato, você comentou, quando você estava falando da parte da Covid, né, Alessandro? Esse assunto é sempre um pouco de um gatilho emocional para mim, porque realmente o que a gente viveu ali foi muito único. E realmente o Conasemes, a gestão tripartite e também os apoios dos órgãos externos ao Ministério Externo da Sociedade Civil, isso é fundamental na construção do SUS e na sua preservação, na sua operacionalização. Foi fundamental na pandemia, mostrou e realmente eu não sei se o PNI teria sobrevivido se não fosse toda essa instituição já muito bem estruturada do SUS. Com relação ao tema do CRI, né, aí vendeu um pouco o nosso peixe. Hoje, uma estratégia que a gente está adotando aqui no Distrito Federal é justamente, dada a complexidade das ações realizadas no CRI, centralizar em um CRI único, mas bem estruturado, com equipe médica robusta, mas ao mesmo tempo descentralizar o imunobiológico por meio de um CRI virtual, onde a gente vai ter unidades de saúde capacitadas para o uso do CRI virtual, mais tendo uma referência técnica centralizada no CRI central para tomada de decisão e dispensação desses imunobiológicos, né, porque a população que vai aos CRI é uma população de muita alta complexidade. Se o calendário de vacinação, eu já entendo que hoje é uma ação de alta complexidade, a própria vacinação de rotina e o CRI é muita alta complexidade, sem dúvida nenhuma. Então, fica aqui o convite e para os diretores que estão aqui ouvindo também, né, vamos fazer um programa desse daqui uns tempos sobre um CRI específico, vamos, Vitor, esse mesmo grupo aqui, porque eu acho que é um tema, e eu vejo muito nas andanças, é que às vezes quem está usando é até pessoas, todo mundo tem direito, surge a universal, mas às vezes o mais vulnerável não tem acesso, não porque o CRI não oferece acesso, é porque pelo desconhecimento até de quem está atendendo, então eu acho que cabia um programa desse para um próximo. Então, obrigado de coração, Éder e Vitor. Vitor, só para você ter uma ideia, minha dissertação de mestrado se atrasou em um ano e três meses, porque eu não consegui escrever o capítulo da Covid. Desculpa. É muito triste para nós, porque nós vivemos. Perdoe aí pela emoção. Obrigado, foi o Estação SUS de hoje. Valeu. Valeu.